1, 2, 3, índiozinhos, 4, 5, 6, índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 do pequeno bote E o navegando pelo rio abaixo, o outro jacara se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou 1, 2, 3, índiozinhos, 4, 5, 6, índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 do pequeno bote E o navegando pelo rio abaixo, o outro jacara se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou E o navegando pelo rio abaixo O navegando pelo rio abaixo, o outro e aí E o navegando pelo rio abaixo, o outro jacara se aproximou